Olá meus amados, hoje é dia 6 de agosto e nós estamos reunidos aqui para mais uma leitura orante da palavra do Senhor, para mais um dia deste nosso projeto maravilhoso que está sendo, no qual nós estamos aqui lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando a Bíblia e rezando, orando junto com a Bíblia. É muito bom, é muito bom fazer essa caminhada, é Bíblia incrível, ela é maravilhosa, quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona por ela. Aliás, todos estes vídeos deste projeto estão sendo salvos aqui neste canal, na playlist que se chama Leitura Orante da Palavra do Senhor. E caso um dia você queira voltar em algum vídeo, ou você queira indicar este projeto para alguém, e a pessoa queira começar desde o início, né, da primeira carta de São João, conosco, está aí, está aqui no canal, acessível, de graça para você, a qualquer horário, qualquer dia, qualquer horário você pode acessar, estudar a palavra do Senhor, rezar com ela. E mesmo você que está fazendo comigo o projeto agora, daqui a um tempo você pensa, nossa, eu quero refazer. É, refaça, vai ficar aqui, vai ficar salvo para você, né, você pode compartilhar com alguém, você pode, você mesmo voltar e fazer de novo, é muito bom. A Bíblia não é para ser lida só uma vez, a gente está fazendo uma vez aqui no projeto, mas quanto mais você lê, quanto mais você relê, você volta e lê de novo, mais você aprende. Hoje nós vamos continuar, aliás, hoje nós vamos terminar o capítulo 3 da primeira carta de São João, nós vamos ler os versículos 23 e 24, e aí nós encerramos o capítulo 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta leitura bíblica. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos amou, como ele nos mandou. Nesses dois versículos, olha só quanta coisa a gente encontra aqui, quanta meditação. Aliás, a gente faz esse projeto curtinho, porque o nosso tempo não pode ser muito longo, né, aqui, para fazer estas meditações, mas se deixasse a gente ficaria aqui horas, né, horas, com dois, três versículos, a gente pode ficar horas meditando. Você pode ficar aí na tua casa. Aproveita tudo que a gente tem aqui, é, iluminado, né, e continua, vai pescando mais informações, vai meditando mais sobre tudo isso, porque é muito profundo. Em dez minutinhos a gente não consegue aprofundar tudo, mas realmente, tem muita coisa. E aqui, São João nos diz o seguinte, o mandamento que Deus deixa para nós, né, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, Deus nos manda crer no seu Filho, Jesus Cristo. Não tem como a gente viver na Igreja Católica, a gente seguir os mandamentos, se a gente não tiver Cristo como centro, né, se a gente não acreditar em Jesus Cristo. E eu já vi católicos dizendo assim, ah, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu aceito algumas coisas, outras não. Não dá. Ou você aceita tudo que Jesus Cristo deixou, a mensagem dele, a Igreja que ele fundou, ou você não está seguindo Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo é amar como ele amou, como dizia Padre Zezinho, amar como ele amou, viver como ele viveu, sentir o que ele sentia, seguir os seus passos, né, viver o que ele vivia. E assim, você se torna cristão. Cristão, a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Então, se eu sigo a Jesus Cristo, eu aceito o que ele ensinou, eu vivo o que ele viveu, eu sigo a Igreja que ele fundou, porque muitos evangélicos e protestantes dizem, ah, Jesus Cristo não fundou a Igreja Católica. Está lá na Bíblia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha Igreja. É claro como água, só não vê quem não quer ver, né. Então, nós temos que aceitar o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amar uns aos outros, como ele nos mandou. Como é que ele nos mandou, gente? Assim. Assim. Antes, no Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente. Se o seu irmão te bater desse lado, você vai lá e dá o burro desse lado nele. Igual. Se ele arrancar seu olho, você vai lá e arranca o olho dele. Mas Jesus Cristo veio e nos ensinou, assim, a perdoar, a amar o irmão, a perdoar sete vezes setenta, quantas vezes for necessário, a dar a nossa vida por ele, a não odiar, né, a não ferir o outro, mas buscar amá-lo, assim, essa é a medida do amor. Não é mais assim, ó, amar o seu irmão como ele te ama, porque tem uma passagem que fala disso, você tem que amar o próximo como ele ama você. Não é mais assim, a medida agora é assim, ó, amar ao próximo como eu vos amei. Como é que Cristo me amou? Entregando sua vida por mim. Então, essa é a medida que eu devo usar para amar o meu próximo. A medida ficou forte, né? A medida ficou profunda. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nós temos os dez mandamentos que aqui está resumido nos dois. Amar a Deus, amar a Jesus Cristo, amar a Deus e amar ao próximo. Nós temos esses dez, os dez a gente resume em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. Quem faz isso permanece em Deus e Deus permanece nele. É nisso que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Ele nos deu o seu Espírito, o seu Espírito Santo, o Espírito que clama dentro de nós, Abba, Pai. E quando nós cumprimos os mandamentos, permanecemos em Deus e o seu Espírito se manifesta em nós. Vamos rezar e pedir que o Senhor nos ilumine para que façamos realmente essa proposta que a Bíblia tem para cada um de nós. Pai querido, muito obrigada por enviar o Seu Filho Jesus. Nós queremos crer no nome do Seu Filho Jesus Cristo e cumprir com os mandamentos que Ele nos ordenou. Amar a Deus e amar ao próximo, como Ele nos amou na cruz. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.